E está vazando e vazando muito, meu querido. Temos uma cena completa com vários detalhes e imagens do último episódio do Walking Dead, com os atores envolvidos, uma treta muito intensa pra fechar a série, e temos uma novidade sobre o cenário de Alexandria que indica um salto temporal. Você quer saber sobre isso? Cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste a esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo, então eu tô muito, mas muito bem mesmo. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje sim, meu querido, eu tô de volta pra trazer pra vocês mais do surto, né? Pra você que tá perdido, que estão gravando o último episódio. Recentemente eu falei sobre gravações em Newland, que é uma cidade lá, que estão gravando uma que pode ser a última cena da série e outra que pode ser uma das últimas. Mas tem coisas novas sobre o cenário de Alexandria. Sem enrolar, clica nesse like, se inscreve no canal pra você não perder nada, se você não quer perder, eu aviso. E é o seguinte, meu jovem, eu já quero começar aqui atualizando sobre o cenário de Alexandria. Rapidamente eu preciso dizer pra vocês não reparar o fundo meio estourado, já, já tô resolvendo esse ponto, mas recentemente eu trouxe aqui no canal essa imagem do cenário de Alexandria, que mostra pra gente que começaram a pintar o moinho com a cor branca. Sim, essa imagem da semana passada, o cenário de Alexandria sendo transformado. Aparentemente não são pra gravações dessa semana, podem ser pra dar próxima ainda, porque nessa semana ainda não mexeram com isso. Mas claro, voltaram a trabalhar no cenário e chegou uma nova imagem que dá bugada no cérebro. Você tá preparado? Dá uma olhada nisso aqui, meu querido. Sim, isso aqui não é edição, não é computação. Exatamente por cima daquela parte branca do moinho, temos uma pintura sendo desenvolvida, uma pintura completamente colorida, parece, sei lá, um pôr do sol nascendo com plantas de fundo, um negócio assim. No caso, depois eu consegui essa outra imagem com mais detalhes, né, de mais perto que uma pessoa tirou. E filho, é isso mesmo, começaram a pintar, começaram a fazer uma arte ali, um desenho no moinho de Alexandria. De cara, quando eu vi isso aqui, obviamente eu olhei e falei assim, virou uma escolinha agora de criança, Alexandria, o que é isso? Parece pintura de escolinha de criança. Pois é, é muito estranho isso, essa é a imagem mais atualizada do moinho que temos. Essa é dessa segunda-feira agora mesmo, dia 14. E claro que a pergunta que fica é, o que que isso significa? Literalmente, se eu for falar aqui de cara, eu tô crendo que vai mostrar sim um salto temporal, mostrando a Alexandria toda renovada e transformada. De cara, só com a pintura branca, eu já tava começando a achar isso. Só que não tão salto temporal, porque pintar branca, isso pinta rapidão. Mas com essa arte, que provavelmente deve tomar o moinho inteiro, isso aqui é só o começo da pintura, deve ser realmente pra mostrar algo de mudança de um longo período de tempo. Basicamente sim, pro último episódio, mostrando uma Alexandria dos sonhos. Toda renovada, toda perfeita. Essa pintura seria meio que uma decoração do moinho. Sei lá, uma decoração alegre e feliz. Como eu disse antes, né, parecem aqui montanhas, uma floresta de fundo e o sol nascendo, aquele clima agradável. De cara, eu imagino muito uma cena, sei lá, 20 anos depois, aí mostra a Alexandria, barulhinhos de pássaros cantando de fundo, uma musiquinha calma e a gente vê os personagens mais velhos. Filho Judith mais velha ser muito louco, assim, se ela sobreviver, claro, né? Olha essa loucura. Eu acho que nessa semana vão avançar mais nessa decoração. A gente vai poder ver mais detalhes, vou trazer imagens. Então cola aqui no canal, já compartilha com os amigos pra ninguém perder. Só que agora eu preciso voltar pras gravações de Nil, né? Que é o mais especial, que se você perdeu no último vídeo, eu contei que são dois lugares de gravação dessa última segunda-feira, dia 14. O primeiro deles seria essa praça, onde seria a cena final de The Walking Dead, que eu já contei os diversos detalhes. E o outro seria num beco, onde tem uma cena que a gente não sabe se é perto da final, mas é mais perto do final do episódio, sim. Até pelas informações diversas, muita coisa que a gente conseguiu sobre essa gravação específica do beco. E claro, que as melhores informações vêm com imagens. Eu quero dizer que praticamente tudo se confirmou ser real do que eu passei no vídeo anterior. No caso, a primeira imagem que a gente teve acesso foi essa, que você pode ver, sim, uma ambulância. A descrição da galera aqui é uma ambulância de Commonwealth, que mais cedo, nessa segunda-feira mesmo, estavam cobrindo ela com sangue, né? O sangue falso ali pra fazer a cena envolvendo os zumbis. E os personagens, claro, né? Seria nesse beco a gravação da cena. E é aí que tudo começou e começaram a chegar mais informações. Tá aqui a primeiríssima imagem dos vários e vários figurantes de zumbis chegando lá no local, né? Com suas roupas aí todas sujas e tudo mais, e as máscaras. Porque no caso, quem é zumbi que fica mais de fundo, a câmera não foca tanto, eles só usam algumas máscaras. E os que têm mais detalhes, que têm a maquiagem mesmo. E sim, logo a cena começou a ser gravada, como você pode ver nessa imagem, não tá em boa qualidade, mas de cara você pode ver vários zumbis bem acumulados, várias pessoas da produção tampando o lugar pra que as pessoas, os fãs ali, não pudessem identificar os atores. Por isso que de início, assim, não dá pra saber quem que tava lá envolvido realmente. Mas sim, parece que tudo seguiu de acordo com o que tinha sido dito antes. A cena realmente envolve um grupo de personagens fugindo da horda de zumbis, sendo encurralados e subindo em cima da ambulância pra poder, por parte dela, fugir e subir em cima de um dos prédios ali ao lado. Só que a informação é o seguinte, ainda não gravaram nessa segunda-feira em cima dos prédinhos. Seria coisa que deixaram pra essa terça-feira agora. Mas, claro, vamos seguir pros atores, porque tem fotos e confirmações. Sim, a começar aqui de cara, pelo queridíssimo Eugene, Josh McDermott tava lá pra poder gravar a cena, inclusive com a mesma roupa, o mesmo terno que ele apareceu nas outras gravações de Griffin. Você pode ver aqui nas imagens antigas de três semanas atrás, né, deles tretando e tudo mais aqui, esse visual é exatamente um terno meio verde, escuro, com a gravata. E na outra semana depois, quando voltaram lá, era a mesma roupa. Só que voltando nessa imagem, agora de segunda-feira, dia 14, você pode ver que ele tá bem sujo de sangue. Mas sim, não foi só ele que foi visto, temos pelo menos mais três personagens. Pois é, eu quero falar de Padre Gabriel, você pode ver aqui sim, também com o mesmíssimo visual das gravações de Griffin. Então, tipo, comprova pra gente que é uma continuação daquilo lá, só que com esse grupo menor de personagens. Dá pra você ver que ele tá com o óculosinho que ele usa nos intervalos das gravações, por causa do sol, né, toda a galera da produção ali cobrindo, mas sim, confirmado ali nesse beco. E disso vamos talvez pra parte mais comprometedora da cena, que deve ser as duas principais personagens do negócio. Pois é, temos Rosita, você pode vê-la aqui de fundo preparando, sim, mesmo que não dá pra ver muito bem, confirmaram, ela tava lá pra essa cena, é uma cena envolvendo ela. Só que diretamente ligada à Rosita, temos a bebê Coco, exatamente. A bebezinha dela que aparece muito pouco, mas que também, sim, temos imagens que não mostram diretamente o rosto da criança, mas dá pra você ver aí, sim, o ator do Padre Gabriel carregando, né, eu acho que deve ser o manequim da bebê Coco nas costas, você pode ver, tipo, uma mochilinha, né, ali tem outros atores preparando de fundo e tudo mais, sim, esses são os atores confirmados. A bebê está envolvida, meu querido. Isso é perigoso, assim, por mais que The Walking Dead não tenha muito coragem de ficar eliminando criança, trata-se do último episódio da série, então eles podem fazer qualquer coisa. Imagina o destruidor que seria se isso acontecesse, mas, enfim, vamos continuar. De acordo com as informações que eu recebi, são só aqueles personagens mesmo que eu falei, os quatro fugindo da horda de zumbis e tendo que escapar, com a dificuldade de ter que salvar a bebê. Esse é um dos grandes problemas que pode acarretar, eu quero dizer, não sei se você está preparado, uma morte importante. Essa é a informação que chegou pra mim. Eu não consigo confirmar ainda que é verdadeira, eu não consigo confirmar que vai acontecer, mas eu sei que um dos personagens ali pode acabar morrendo, um dos quatro, nessa cena. Alguns dos vários contatos, vários fãs, obviamente, estão movimentando pra Neon tentar ver alguma coisa e várias pessoas me passaram algumas informações, assim, desencontradas. Então, vamos com calma aqui. Meu amigo, pensa se a produção decide, porque é o último episódio, adaptar a morte da Laurie, igual as teorias corriam aí atrás, pra Rosita com a bebê, no caso, nos quadrinhos, e a Laurie com a Judith, né? Isso aí vai ser fortíssimo pro último episódio isso acontecer. Mas eu falo pra você que do jeito que as coisas estão indo, pelas coisas que eu estou recebendo, não é impossível disso acontecer, não. A produção promete apostar várias fichas muito loucas, até que nunca fizeram na série, pra esse final, eu te confirmo. E claro, vale a gente tentar imaginar o que acontece, né? Provavelmente isso deve ser dentro de Commonwealth também. Como tem ambulância, deve ser alguma coisa a ver com aquele hospital lá, que o Daryl vai atrás, levar a Judith pra ser salvo, aí alguns outros personagens pegam a ambulância e correm dos zumbis. Os grupos devem se separar, depois da cena de Griffin, e aí vão ter os problemas aí finais. Obviamente, tem outros envolvimentos, não é só fuga de zumbis, o último episódio pode ficar tranquilo. Tem outras coisas muito além, que eu tô esperando as gravações acabarem, pra eu contar pra vocês. Então eu já quero dizer, fica ligado aqui, coloca nos comentários a sua opinião, o que você tá achando, clica no like, me ajuda muito na divulgação, e se inscreve aí, pra você não perder nada. Logo eu tô de volta, no mais é isso aí, um abraço, fui!